Imagine que há 13 bilhões de anos não existia nada, nem espaço, nem tempo, nem antes, nem depois, nem nada. Havia apenas um minúsculo ponto, onde toda a energia que conhecemos hoje estava ali concentrada. Uma singularidade chamada de átomo primordial, que concentrava, além de toda essa energia inimaginável, toda a massa hoje conhecida do universo, num único ponto. E num momento conhecido como Data Zero, ele explodiu, absolutamente sem som. O som ainda não existia. Essa enorme explosão ficou conhecida como Big Bang, e dela se originou o universo. Isso aconteceu há 13 bilhões de anos atrás. A física é, na verdade, o próprio universo, a própria geografia sem limites, a história, a beleza do infinito, um texto literário sem começo nem fim. Se parece até com um pouco de religião. Pelo mistério que a envolve, a física é, na sua essência, a busca pela resposta de tudo. Do Big Bang pra cá, as leis da física vêm comandando tudo o que acontece dentro do universo. Há quatro milhões de anos, nasceu o homem. Na verdade, um hominídeo, batizado pelo estranho nome de Australopithecus. Um baixinho de um metro e vinte de altura. Cérebro pequeno, se comparado ao atual, mas superior a qualquer outro animal que existia no planeta. Esse hominídeo havia acabado de deixar de dormir em árvores e passou a caminhar sobre o solo. evoluímos durante esses quatro milhões de anos. E há cem mil anos chegamos ao homo sapiens, aquele cujo cérebro já era do tamanho dos atuais. Dada a sua conquista tecnológica, o homem hoje já se considera superior ao homo sapiens e já se batizou até com um novo nome, homo sapiens sapiens. O desenvolvimento tecnológico que estamos envolvidos nos proporcionou o aparecimento de laptops, celulares, micro-ondas, veículos, naves espaciais, aparelhos médicos sofisticados e outras tantas maravilhas que existem, única e exclusivamente por causa da física. Suponha que possamos representar o tempo da existência do homem, quatro milhões de anos, em apenas um dia, em apenas vinte e quatro horas. Os últimos cem anos, que se constituem no período das maiores conquistas tecnológicas, seriam representados apenas pelos dois últimos segundos da existência do homo sapiens sapiens. E nesses dois segundos, o homem acumulou mais conhecimento do que em toda a história da humanidade, de vinte e quatro horas. de vinte e quatro horas. Você precisa fazer parte disso.